Olá, Deus quer falar com você, então esteja atento a esse princípio que vai aparecer na tua tela. No livro de Salmos, capítulo 121, verso 8, diz O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Você pode contar com Deus. Deus está conosco em todos os processos da nossa vida. Então, se hoje for um dia que você está iniciando algo, conte com a proteção de Deus. Se hoje também for dia de finalizarmos projetos, sonhos, etapas, que também possamos contar com a ajuda de Deus. A certeza de que Ele nos protege deve alegrar o nosso coração e encher a nossa alma de paz. Pensa nisso. Deus te abençoe.